E vamos soltar a canção que verdadeiramente envolve o Brasil Ele é o capitão do povo, o presidente do Brasil Amor Brasil, é capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus, você pode confiar Defende a família, vai te enganar A todos vocês Repito, eu também sou mineiro, uai! Muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade Brasil, é viva de tudo! Brasil, é viva de todos! 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 Brasil, é viva de todos!